Coincidentemente, eu tenho gravado vlog pra vocês todo sábado, né? Porque, como eu não tô trabalhando, é mais fácil de eu poder gravar e às vezes tem alguma coisa que acontece ou não, né? Só pra gente passar um tempo juntas, eu sei que vocês gostam de vlog e eu gosto também de sentir como se a companhia de vocês estivessem aqui. Hoje é domingo, ontem eu não gravei nada porque eu praticamente passei o dia dormindo, até dormir cedo à noite, sabe? Eu tô com visita, aquele rapaz que mora no Rio de Janeiro, daquele casal de amigos nossos que a gente ficou na casa deles, ele veio pra cá resolver algumas coisas, né? Porque ele morava aqui antes e daí ele tá ficando aqui em casa por uns dias. Então, tipo assim, ontem acho que era meia-noite, todo mundo tava morto aqui em casa já, dormindo já, né? Tô cansado. Só lembro que não dormiu a tarde inteira, que ele foi na pós, né? Então imagina. Bom, hoje é... acho que agora deve ser umas onze e meia, a gente vai almoçar na casa da minha sogra, como quase todo domingo. Quase todo domingo eu almoço lá. E... a tarde, eu vou um pouco mais cedo pra ajudar a minha amiga, vai ser o aniversário da Julinha, não sei se vocês lembram dela, aquela chapinha fofa que tem um canal no YouTube também, e a gente vai fazer... a gente não, né? A mãe dela vai fazer um aniversário tipo piquenique, ia fazer na casa dela, que é bem grande, tem um quintal bem legal, só que não para de chover, então a gente vai fazer num clube aqui em Maringá, que é o Clube Ípico, e daí... eu falo da hora a gente, mas é ela que tá fazendo, eu só vou lá pra ajudar um pouco, é mais ou menos uma hora da tarde, que a festa começa às três, e daí eu vou mostrar pra vocês a festinha, acho que vai ficar super bonitinha, super bem decorada, porque a Ju, que é a mãe dela, a Juliane, é super caprichosa, assim, com essas coisas, sabe? Vai ficar bem bonitinha, daí eu vou mostrar pra vocês. Oi, gente, tô dentro do carro, mas eu tô paradinha, tá? Eu tô aqui na frente do Café Cremoso, que é uma panificadora que tem aqui em Maringá, numa praça, que eu vou dar carona pra uma moça, que vai no aniversário também, e pra Ju, a minha amiga, que é a mãe da Júlia, não ter que sair de lá do Ípico e vir buscar ela aqui. Aí como eu já, tipo, dá pra eu passar aqui pra pegada, aí eu escrevi lá no grupo, porque a gente tá num grupo no WhatsApp, que eu poderia buscar ela, daí ela pediu pra esperar um pouquinho, porque como eu já tava vindo, ela tinha que se arrumar, e eu tô indo um pouco mais cedo, então eu vou, tipo, esperar ela aqui um pouquinho. Enquanto isso, a gente vai papear, tem uma novidade pra vocês. É uma novidade do canal, assim, a Paloma Fernandes, ela comprou uma outra câmera pra ela, e ela tava vendendo a câmera dela de vlog, e eu sempre quis ter uma câmera daquela, e... porque, assim, essa câmera que eu comprei, gente, e eu prometo que a hora que eu tiver com a câmera dela, eu vou gravar um vídeo mostrando, assim, como começar a um canal no YouTube e tal, porque muita gente vem me perguntar esse tipo de coisa. Então eu vou ver se eu faço, tipo, um vídeo geralzão, assim, pra poder ajudar as pessoas que querem começar. E daí eu vou falar das câmeras que eu tenho e tal, não sei o quê. Aí eu vou mostrar melhor essa minha, que nem eu prometi pra vocês, porque desde que eu comprei ela, eu não fiz demonstração nenhuma dela pra vocês, então nesse vídeo eu vou ver se eu faço já. E... essa câmera que eu comprei, que é a que vocês estão, né, aí dentro, ela é muito, muito boa mesmo, mas ela é uma câmera de lente móvel, assim, aquela lente que você tira e tal, e essas lentes, elas são muito boas, mas elas são muito sensíveis. Então pra certas coisas, como por exemplo, praia, não é legal levar ela, ela é mais legal pra você fazer vídeos internos. Já essa da Paloma, apesar de ser muito boa, ela é um pouco menos delicada, digamos, e ela é muito pequena, ela é de tamanho de uma mão, assim, né, vamos ver o tamanho da minha mãozinha, como que vai ficar. Mas com certeza é mais leve que essa, então é melhor pra gravar vlog. E era tudo que eu queria, ficar com duas câmeras boas, uma pra interna e outra pra vlog. Então essa é uma novidade, então as coisas vão ficar melhor e vão sair mais vlogs, porque às vezes tem lugar que eu fico com vergonha de filmar ainda, sabe, por mais que eu já tenha mais cara de pau com isso. E eu fico com vergonha de filmar porque essa daqui, tipo, nossa, todo mundo tá vendo. Aquela não, tipo, vai aparecer um celular na minha mão e é mais de boa, sabe, querendo ou não. Então, é essa novidade do canal. E até a próxima. E até a próxima. E aí O que você tá fazendo, Júlia? Tô te filmando? Nada, não é no canal? Tô. Eu tô brincando com a minha gente também e aí eu vi um troço. Ai! Essa é a caixão. E a Laura que me deu. É? O que é que você ganhou aí? É um hipopótamo. Um hipopótamo? O que mais você ganhou? Eu ganhei essa massinha e essa boneca muito. Ai, maravilhosa. Mostra o que ela faz. E ela canta. Ai, canta a boneca. Vira o corpinho dela. Ela canta baixinho. É pra não incomodar as pessoas. Aí. Que legal. Manda beijinho. Um beijo. Se inscreva no canal da Nerd. Compra essa... Cinco mil inscritos. Cinco mil inscritos? Ela vai fazer um vídeo muito especial. Ah, é? Então tá bom. Gente, vocês já acreditam que eu já vim embora? Tô com o estômago super ruim, super ruim. Não deu nem pra esperar o parabéns pra eu filmar pra vocês e... Pra eu comer bolo e doce, mas... Tô com o estômago bem ruim mesmo hoje. Acordei com o estômago estranho. De vez em quando eu tenho isso. É tipo uma... Gente, eu tô aqui na garagem do meu prédio, tá? Como eu tô com visita em casa, não quero chegar lá, tipo, gravando. É... Eu já reparei que às vezes eu tenho tipo umas crises de fígado, sabe? Não sei se é porque eu tomo muito medicamento. Às vezes eu fico assim com o estômago bem ruim, bem ruim. Aí eu tomo a Epochlear, sabe? Se esses negócios pro fígado dá uma melhorada. Acho que eu vou subir. Tomar uma Epochlear no estomazinho que eu quero ver se eu melhoro pra poder ir no culto à noite. Ah, então é isso, pessoal. Eu vou encerrar o vlog porque lá na igreja eu nunca filmo. E... Se eu não for na igreja também, então não vai ter nada de interessante. Mas é isso, pessoal. Obrigada por passar o domingo comigo. Dá um oizinho aqui pra mim. Fiquem com Deus e até a próxima.